Olá, você que está aqui com a gente no Talk TV, eu sou Miguel Arcanjo Prado. Eu estou no palco do Teatro Jaraguá, em São Paulo, onde está fazendo sucesso um espetáculo de teatro chamado Lili Carabina. Ele é baseado na obra de Agnaldo Silva e a protagonista, olha ela aqui do meu lado, ninguém menos do que Viviane Araújo, neste grande papel nos palcos. Viviane, conta para a gente quem é essa Lili Carabina. Lili Carabina é uma mulher movida pela paixão, mas com um sentimento de vingança muito forte nela. Acho tudo, então até matar, ela mata pelo amor dela. O que você tem de Lili Carabina? Eu? Cabelo. Ah, Lili Carabina eu acho que eu não mataria, né, por amor, mas eu sou uma pessoa que eu sou movida também, né, a paixão, essa coisa. O amor mesmo, o amor me move a fazer todas as coisas na minha vida, mas eu não seria tão extremo assim, né. Mas eu acho que ela tem um pouco da minha determinação, da minha força, isso é um pouco meu que eu emprestei para ela. E como que você vê esse encontro de novo com o Agnaldo Silva? Você já tinha feito a novela dele, agora você está encontrando com o texto de Agnaldo no palco, adaptado pelo Júlio Cadete, e vem novela também com o Agnaldo. Estou tão feliz, sabe, com esse momento que eu estou vivendo aqui no teatro, essa oportunidade que o Agnaldo, que o Júlio me deu mais uma vez, de poder trabalhar com ele, né, e assim, estou muito feliz de poder também estar mais próxima, de poder conhecer um pouco mais, a gente estar mais amigo, assim, porque quando eu fiz Império eu não conheci o Agnaldo, eu conheci quando eu fiz Império, mas estivemos poucas vezes juntos, e agora não, agora a gente está mais junto, mais próximo, isso me deixa muito feliz, porque ele é uma pessoa, sabe, tão bacana, tão divertida de estar junto, de conversar e de sair, tantas histórias, tantas coisas, sabe, para aprender, para a gente rir, e eu estou muito feliz. Falando aí do que é o teatro em São Paulo, é óbvio que o grande teste para uma atriz sempre é o palco, né, porque ali não tem truque, né, está ali de verdade e real, e você está com uma grande personagem, um grande teatro, como que você vê isso nesse momento da sua carreira, porque a gente sabe que você sofreu muito preconceito no começo da sua carreira, e você conseguiu se reconstruir como uma camaleoa. Então, eu devo vir só ao Agnaldo também por ele ter acreditado em mim, por ele ter me dado essa oportunidade de mostrar o meu talento como atriz, que anteriormente eu não tinha, eu fiz coisas, papais pequenos, participações pequenas, e ele não, ele abriu esse caminho para mim, e as pessoas me enxergam hoje de uma outra forma, né, então, e o palco, com certeza, sem dúvida nenhuma, é o melhor lugar para o ator estar, então, é, Lili Carabina está sendo hoje, assim, o meu maior aprendizado, eu venho todo final de semana para cá, assim, sabe, com uma vontade enorme de subir no palco, de fazer o espetáculo. E da novela, o que você pode adiantar para a gente do seu papel em O Sétimo Guardião, a novela do Agnaldo Silva? Então, eu não tenho, assim, muita coisa para falar, porque até mesmo eu não sei, é, o Agnaldo, ele está, né, começando a escrever, e ela vai ser a mãe da Marina, ela tem um papel, eu sei que é um papel muito importante na trama, é isso que eu sei. Eu não tenho como não te perguntar sobre a polêmica toda em relação ao fim do seu namoro, né, casamento, enfim, não sei como você se chamava, durante aqui essa temporada, falaram que a peça seria culpada, eu queria saber qual que é a verdade dessa história toda? Não, não tem verdade, a gente acabou, acabou, e a verdade só interessa para a gente mesmo, entendeu? Vem cá, Júlio Cadete, Júlio Cadete, ele fez a adaptação do texto do Agnaldo Silva, é um dos alunos dessa polêmica masterclass do Agnaldo Silva, só que ele é amigo do Agnaldo Silva, não teve problema nenhum com o Júlio, não. Nem com ninguém. Nem com ninguém, né, Júlio? Como é que você está vendo esse sucesso do espetáculo todo, com essa Lili Carabina aí? Olha, eu já esperava, modéstia à parte, quando a gente chamou a Viviane, a gente tinha um texto muito bom, precisava de uma atriz que realmente segurasse isso, e as expectativas estão se realizando, estamos aqui, né? Quem tem uma estrela como essa, sabe que pode confiar, mesmo com a dificuldade do teatro, Que, aliás, o elenco é fantástico, você sabe que quando eu escrevi, fiz a adaptação, nós tínhamos outros personagens femininos, e depois, na primeira leitura, nós decidimos que nós íamos transformar todos os outros personagens femininos e masculinos para que a Viviane fosse uma fêmea entre todos esses varões. E foi acertadíssimo, porque o pessoal está em muita harmonia, todo mundo torcendo, todo mundo vibrando, e essa adaptação, ela vem dentro de comemoração dos 40 anos de carreira, como roteirista do Agnaldo Silva, e ele está super feliz, então, o espetáculo está acontecendo, estamos com casa cheia todos os dias, graças a Deus, e estamos aqui, felizes da vida. E eu mais feliz ainda, porque já era fã da Viviane, tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, uma pessoa incrível, um amigo incrível, sou sincero, já falei isso para todo mundo, nunca pensamos em outra atriz, e esse espetáculo não seria o sucesso que é, se não fosse essa atriz. Essa aí, né, Viviane, a gente encerra a entrevista, Viviane está muito bem, você pode ver Lili Carabina aqui no Teatro Charaguai, e saber tudo sobre a televisão com a gente, aqui no Talk TV. Até a próxima, tchau! Pessoal do Talk TV, venham assistir... Lili Carabina! Talk TV Lili Carabina! Obrigado.